ExpoS 2022, estamos aqui na Budega do Bigode. Ô Bigode, como é que você está vendo toda essa movimentação neste dia aqui na sua Budega? Como é que está a movimentação? Uma beleza para todos nós, cearense e nordestino, que nos frequentam o ano todo. A Budega é aberta de terça a domingo, é a continuidade aqui da Budega do Bigode está dando, já ingestia e a gente continua aqui com toda a velocidade. Muitos vezes de tradição na ExpoS? Sou expositor há 22 anos e a Budega do Programa está fechando 5 anos hoje. Com todo o apoio que você imaginar, nós temos aqui. Inclusive do nosso público cearense que nos acompanha de terça a domingo, o ano todo, aberta aqui o ano todo, o ano todo. E você que vem de fora, chegou em Fortaleza, dá um pulinho aqui na Budega do Bigode, quais são as iguarias que você tem aqui para oferecer aos visitantes que vêm ao Ceará, vem a Budega do Bigode aqui na ExpoS 2022. Aí o que você imaginar do bom, tudo do sertão, aqui a roça é na cidade. Tudo que ficou esquecido, nós resgatemos e trouxemos ao vivo para cá. Panelada, buchada, galinha caipira, sarrabulho e mais uma variedade aí. E fazemos parte da agricultura familiar, com o nosso queijo, a goma, a nata, derivado do leite em geral. E cajuína, cachaça artesanal e mais algumas meia dúzia de coisas que vamos deixar a desejar. Até a banana no bigode. Até uma bananinha tem também. Plantada aqui, viu? Olha aí. Plantada no roçado do bigode. Olha aí, rapaz. Que maravilha. Plantada de curida aqui. Parabéns, bigode. A você por dar essa satisfação, essa alegria, a gente que está aqui visitando a ExpoS 2022 e dando uma passadinha aqui. Rádio, TVC, Rádio Web Pagéu para o planeta na cobertura da ExpoS 2022. Nosso muito obrigado a você por nos recepcionar neste dia. Estamos aqui com o nosso apoio, governo estadual, prefeitura municipal e todos os órgãos em geral que nos apoiam. Com muita força e transparência. Beleza, pura. Está aí nosso amigo bigode. Nosso muito obrigado. Sucesso. Vai em frente. 2023 vem chegando aí, bigode. E aí? Força, paz e amor. E a força faz a união. Vamos se unir para a gente botar esse Brasil para frente. Beleza, pura. Vamos fazer uma corrente aí de... De fé. Uma integração em fé. Deus na frente de tudo. Saúde, paz. Que é para a gente acabar com essa besteirada. Beleza. Vamos trabalhar juntos. Vamos se unir. A gente unir a gente esse Brasil em menos de pouco tempo. Com certeza, bigode. Aquele abraço, aquele. Muito obrigado. Está aí. Estivemos aqui na ExpoS 2022. A clientela aqui é boa, por sinal.